Foi, coitado, mal homenageado nessa brincadeira. Foi. O César Lattes, eu escutei falar dele um pouco no começo da graduação. Eu sei que ele foi nominado ao Nobel, inclusive sete vezes, mas ele não levou o prêmio Nobel. E ele era meio revoltadão. No final da vida dele, ele estava bem revoltado. No final, ele ficou um pouco rebelde. Falava mal do Einstein. Falava, falava. Mas é porque eu acho que ele já estava mais velho. Eu acho que ele revoltou, porque eu tive a oportunidade, no ano passado, ano retrasado, eu recebi o convite da Superinteressante para escrever uma matéria em homenagem ao César Lattes, que foi publicada no ano passado. A gente demorou mó tempão, porque eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre o César Lattes. E aí eu tive a chance de conhecer a vida dele, de conhecer o trabalho dele, que não era uma coisa muito propagada. Nada. Nada propagada. O que é isso? Exatamente. E aí, quando eu descobri o que ele fez, o que ele foi injustiçado, eu percebi que fazia sentido ele ser revoltado. Eu dei essa liberdade de revolta para ele. O César Lattes, ele foi a pessoa que encontrou o pion, né? O pion. Então, a gente vai pensar, o que eu falei para vocês, como que aquele núcleo se mantém juntinho ali, né? A gente tem dentro, os quarks, eles funcionam ali pela força forte, mas fora a gente tem a força nuclear. Todas as forças, elas vão ser mediadas por partículas. Então, os quarks que são... Que obedecem à força forte, são mediados pelos gluons. Aí, a gente pensou exatamente o que eu disse, né? Se os opostos se atraem e os iguais se repelem, como que os prótons não se repelem? Entendi. Tem que ter alguma coisa ali, né? Então, a gente tem a força eletromagnética que manda eles se repelirem. Mas por que eles não se repelem? É mágica, ficção. E aí, um pesquisador japonês, que é o Yukawa, que é um Nobel de Física, ele, teoricamente, ele escreveu as equações e ele disse, existe uma força ali contrária à força eletromagnética. Atraindo. Alguma partícula que faz com que eles se atraiam. Tem que existir algo. E ele teorizou, isso ele calculou. Só que a gente precisa encontrar experimentalmente. Então, tudo que a gente diz que existe, né? A gente precisa provar experimentalmente que aquilo existe. E várias pessoas corroborarem isso. E aí, tal. E o Carl foi lá, teorizou que existe uma partícula. E o Lattes foi a pessoa que encontrou a partícula. Isso aí. Experimentalmente. E não só uma vez. O que aconteceu? O Lattes, ele se formou com 19 anos, na faculdade. Nos primórdios da Física no Brasil. Então, lá por 1934, mais ou menos, o Brasil decidiu que eles iam criar cursos individuais. Porque a Física, antes, fazia parte das escolas de engenharia. Então, a USP, antes de ser USP, ela tinha faculdade de filosofia. Era, basicamente, a USP era a filosofia, que era ali na Antônio de Queiroz, que é a famosa briga que teve com o Mackenzie. Tem isso aí. Era a Poli, né? Escola Politécnica, que aí tinha tudo ali. A Física e tudo mais. E depois teve a separação. E, se não me engano, a Medicina, né? Aham. E aí, os estudantes de Física, eles faziam parte das escolas de engenharia. Não existia a Física. Aí, lá, mais ou menos, em 1934, decidiram que iam criar a Física. E aí, eles importaram para o Brasil vários pesquisadores europeus, né? E aí, eles decidiram, não, a gente vai criar um curso de Física. Então, vamos trazer aí uns físicos italianos, sei lá, russos. Teve um monte de gente que eles trouxeram, né? E aí, o Lattes foi um dos primeiros, assim, nos primeiros anos, ele foi e entrou na Física. E é engraçado, porque eu amei tanto pesquisar o Lattes, que eu fico divulgando sobre o Lattes, né? E ele falou que ele queria cursar Física porque professores de Física tinham três meses de férias e ele queria três meses de férias. Esse era o Lattes. E aí, com 19 anos, ele se graduou e ele foi convidado para ser professor assistente, começar a fazer trabalhos experimentais e estudar Física nuclear era muito forte naquela época também, acho que por causa da guerra e tal, tinha muita pesquisa nuclear. Tinha muita grana, né? Muita grana. Muita grana investida nessa área. E aí, o Lattes começou a fazer umas pesquisas com placas fotográficas para encontrar partículas e aí ele recebeu um convite de um professor que tinha trabalhado no Brasil, mas que estava trabalhando lá em Bristol, na Inglaterra. E ele falou, nossa, a gente está aqui tentando encontrar uma partícula que talvez seja o pion para entender se o Yukawa estava certo e tal, vem para cá. Aí, o Lattes foi para trabalhar na Inglaterra recebendo 15 libras, era tudo que ele tinha. Aí, ele pegou um navio e no navio ele conta que na primeira semana acabou a cerveja, que não tinha muita comida e ele ia receber 15 libras. Aí, ele foi lá para a Inglaterra, aí ele chegou lá e foi trabalhar com o Cecil Powell, que é um físico que ganhou o Nobel, né? E eles estavam procurando o pion. Eles trabalhavam com umas chapas fotográficas lá, com bromato de prata e tal, para fazer, como se fosse um fotógrafo fazendo um raio-x para traçar as partículas. E aí, eles estavam... Os primórdios do colisor, né? Os primórdios do colisor, exatamente. E aí, eles pensaram assim, nossa, a gente quer achar um pion. Como é que a gente vai achar um pion? Aí, um dos pesquisadores ia passar umas férias lá em Paris ou na França, se eu não sei onde era, no Pico do Midi, que é lá na França. E ele levou umas chapas fotográficas, porque eles pensaram assim, qual é o lugar mais fácil da gente encontrar partículas com raios cósmicos? Aí, os raios cósmicos vêm, toca ali no oxigênio, na atmosfera terrestre, e vem aquela... Chuveiro. Chuveiro cósmico. E dentro desse chuveiro cósmico, tu vai encontrar um monte de partículas, muitas partículas. E aí, eles pensaram, ah, vou de férias, esse pesquisador pensou... O Pico do Midi, para quem não sabe, é um grande observatório que tem nos Alpes. É, são 2.800 metros, né? É um observatório maravilhoso, assim, fica em cima dos Alpes e tal, que é muito bom para fazer esse tipo de experimento. É, esse pesquisador levou as placas, e aí o Latt sugeriu que eles estavam usando esse bromato de prata, e o Latt sugeriu, ah, vamos trocar o líquido por um outro líquido. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas enfim, ele fez essa sugestão desse outro líquido, acho que é borex, uma coisa assim. Aí, os caras falaram, vamos levar umas com o material que a gente já conhece, vamos levar uma com essas sugestões do Latt. Então, eles levaram duas placas com a sugestão do Latt, subiu lá, quando ele voltou das férias, eles viram, opa, na sugestão do Latt aqui, a gente encontrou uma coisa, pode ser um pio, só que era assim, pouquinho, sabe? Não tinha certeza. Aí, o Latt falou, tá bom, eu vou levar isso para outro lugar. E aí, ele foi para o Chile e levou numa montanha que tinha 5 mil metros, e detalhe, os caras não tinham dinheiro. O Latt trouxe para o Rio de Janeiro, levou na mão tudo num navio. Caramba! Não, e uma curiosidade interessante desse tempo do Latt lá na Inglaterra, que quem patrocinava essas pesquisas era uma indústria de tabaco. E aí, o Latt começou a fumar, porque os caras, além de dar dinheiro, davam muito cigarro para as pessoas e chamavam... Parte do seu salário é em cigarro, né? Exatamente, tanto é que o prédio que ele trabalhava chamava Torre do Cigarro, porque os caras davam cigarro e dinheiro, é muito louco isso, né? E aí, o Latt foi, subiu lá, 5 mil metros, passou, acho que foram 3 meses, e aí voltou para a Inglaterra e tinham achado o pio. E aí, foi a primeira vez que o pio foi encontrado experimentalmente na física e comprovou a teoria do Yukawa. Aí, o que aconteceu? O Yukawa levou um Nobel, o Cecil Powell ganhou um Nobel, porque naquela época eles davam um Nobel para o líder do grupo, sendo que foi o Lattes que deu a dica do líquido e foi o Lattes que levou lá no... Mas ele não era o líder, né? Mas não era o líder. Aí, o Lattes se irritou e foi para os Estados Unidos, que daí foi quando ele irritou e virou a celebridade, porque o Lattes era uma celebridade na sua época, né? E aí, ele foi trabalhar com outro pesquisador, que eu acho que é Eugênio Gardner, que ele estava com um acelerador de partículas, nos primórdios do acelerador. E aí, o Lattes já conhecia sobre o pion, só que dessa vez eles queriam produzir em laboratório um pion, com um acelerador de partículas. E aí, os caras tinham esse acelerador há um ano e não faziam nada. O Lattes chegou lá em três dias e encontrou o pion. O Lattes era muito bom. E aí, o Lattes, ele e o Eugênio Gardner estavam muito cotados para o Nobel, só que o que aconteceu? O cara morreu porque ele trabalhava com uma substância tóxica, e aí ele teve um problema nos pulmões e morreu. E ninguém dá um Nobel para alguém póstumo. E o Lattes sozinho... E como o cara era o líder de novo, né? E o Lattes nunca foi líder do grupo, né? Exatamente. Mas naquela, ele tinha mais chance, porque daí ia ser a dupla. Entendi. Só que aí o cara morreu. E sozinho, ele perdeu a força. E aí, ele ligou para um pesquisador aqui no Brasil e ele falou, nossa, estou cansado disso aqui, não quero mais. Ele falou assim, ó, eu não me importo com o Nobel, eu vou ajudar a pesquisa brasileira. Aí, ele chegou no Brasil, fundou o CBPF com outros pesquisadores, a Elisa Prota Pessoa, outras pessoas assim, fundou o CNPq. O CNPq existe por conta do Lattes, né? Para quem aí faz pesquisa e tem bolsa, o CNPq foi o Lattes que criou. E aí, veio uma outra fase do Lattes, é que ele tinha, assim, ó, muito azar. Eu nunca vi alguém... Quando eu estudei, assim, o Lattes, eu pensei, gente, mas que homem azarado, o que aconteceu? Aí, ele queria desenvolver um acelerador de partículas no Brasil. Aí, ele conseguiu o dinheiro. E aí, o que aconteceu? O tesoureiro do CBPF apostou o dinheiro do acelerador numa corrida de cavalos... E perdeu tudo. Perdeu tudo. E o Brasil ficou sem o acelerador. E o Lattes falou, não... E ele falou, né, quando ele perdeu os dois Nobel, a frase praxe do Lattes, eu até estampei numa camiseta que eu uso, que é mitungaram duas vezes. Essa foi a frase que ele usou pra eu falar assim, perdi duas vezes o Nobel. E pouca gente sabe que o Lattes foi uma das pessoas mais importantes pra física de partículas, porque o Pio foi revolução também. Tanto é que todo mundo que trabalha ali ganhou o Nobel, ele não ganhou. E aí, depois, quando ele... Tudo isso meio que foi dando errado na vida dele, assim... Foi revoltando, né? Chega uma hora, o cara não aguenta também, né? O Lattes também tinha diversos transtornos psicológicos e tal. Ele passava uns tempos de baixa, voltava. E ele tinha muitas coisas, assim, na vida dele, que eu acho que deu azar. Mas é uma história tão incrível de um pesquisador brasileiro que fez tudo isso. E detalhe, gente, tudo que ele fez, essas duas descobertas, ele tinha, tipo, 25 anos. 25 anos. Podia ter ganho o Nobel bem novinho, né? Na verdade, né? E ele foi indicado sete vezes ao Nobel, porque, durante a minha pesquisa, eu tenho acesso ao número e quem indicou e quantas vezes. Só que, assim, latino-americano, sozinho, não era alguma coisa que os caras... Não tinha tanta força, né? Não tinham força. Exatamente. Mas, assim, ele é uma pessoa incrível e que trouxe muito conhecimento, assim, e que ajudou o Brasil. O CNPq mesmo, hoje em dia, é a Capes e o CNPq, né? Exatamente. É, e uma coisa que eu até critico o pessoal, porque tem umas entrevistas dele aí que o pessoal detona e tal, né? Mas a minha crítica vai para o jornalista, porque o Lattes tinha realmente esses problemas aí e, às vezes, o jornalista pegava ele no dia que ele estava, entendeu? E aí eu achava uma sacanagem, meu, porque, pô, o cara foi importante para caramba. Não precisa expor ele daquele jeito, entendeu? Então tem muita entrevista que você vê que ele meio xinga, xingava o Einstein, quem é o Einstein para ganhar isso, entendeu? Só que é porque ele estava nesses períodos aí de baixa que dava nele. E aí eu acho que o jornalista não tinha que ir atrás, mas deixa ele quieto lá no canto dele. Quando ele voltar, você vai lá e começa com ele. É, ele ficava vários meses, assim, trancado dentro de casa, ele não saía. E ele é uma figura, assim, muito exótica. Ele tinha um cachorro, aí ele levava o cachorro dele para todas as aulas, todas as defesas. Falava que o cachorro era a pessoa que mais entendia física quântica, porque assistia todos os trabalhos. E tem todo... Eu não sei se você já ouviu a lenda urbana que Niels Bohr deixou uma carta dizendo por que o Einstein não ganhou o Nobel, né? Isso é uma coisa muito louca, porque eu investiguei, eu queria muito descobrir isso. E aí eu pesquisei, eu descobri de onde saiu essa citação, que é um livro de um brasileiro, mas que há anos mora no exterior, que escreveu um resumo da física no mundo, uma coisa assim. E aí eu procurei ele, eu procurei o museu lá do Niels Bohr, entrei em contato com todo mundo e tudo que eu encontrei foi que isso é uma lenda urbana. E o próprio autor desse livro me respondeu o e-mail com uma coisa muito estranha, assim, tipo, ah, porque naquela época, não sei o que... Não era uma resposta, era meio que um... Entendi, dava um bromeixo ali. Me dava uma curva ali. Entendi. E aí eu falei, bom, gente, acho que isso é simplesmente uma lenda urbana, mas se tu procurar na internet, tem, assim, muitos fóruns e matérias das pessoas, não, vamos encontrar a carta de Niels Bohr, que diz por que que Einstein, por que que Lattes não ganhou o prêmio Nobel. Sim, tem, tem isso mesmo. É, não, é complicado demais, né? Mas fica aí, né, a nossa homenagem ao grande César Lattes. Muito legal.